Pronto, pessoal, boa noite. Sejam todos aí bem-vindos e bem-vindas. Vamos dar sequência ao nosso contato aqui com sistemas operacionais modernos. No nosso encontro anterior, a gente tratou de alguns aspectos. Nós fizemos a instalação do Linux, Ubuntu, a gente falou da família, né, de como é que funciona a hierarquia do sistema operacional e tal. Passamos pelos menus do VirtualBox, né, e depois dentro da instalação do Ubuntu a gente fez alguns comandos ali dentro, né. Eu removi aquela máquina virtual, né, no final da nossa gravação porque ele utilizou uma operação assistida aqui e já fez a instalação sozinho, tá. Então, nesse exato momento eu vou adicionar aqui uma nova máquina, né, e vou mostrar pra vocês uma vez onde nós erramos. Então, o sistema, vou colocar aqui aula SO Ubuntu, né, ele já dedicou aqui Ubuntu, o .10. Aqui eu vou colocar a imagem que eu baixei o Linux, né, Ubuntu. E aqui, ó, ele não vem marcado, essa, essa, isso daqui, ó, pular a instalação supervisionada, ok? Então, eu vou mandar ele pular isso daqui. Então, quando não está marcado, ele detecta qual que é o tipo de sistema operacional e ele faz a instalação supervisionada pra você, né, de maneira bem rápida, né, sem você ter que ficar passando pela parte de instalação e configuração do sistema operacional. Não é o nosso caso aqui, né, nós queremos passar pelas configurações, entender sobre o particionamento e por aí vai, né. Então, olha só, então eu vou marcar aqui pra ele pular essa instalação supervisionada, né, e deixar que eu faça a instalação. Então, ele coloca aqui, ó, aqui, ó, que quando marcado, né, a instalação, ela irá precisar que você faça ela manualmente. Então, eu vou fazer dessa forma, vou dar um next aqui. Aqui eu vou colocar 8GB de memória, né, 8.192, vou aumentar aqui pra 4 CPUs. Next, no meu caso, vou colocar apenas 25GB de memória, né, de espaço, vou colocar 30 aqui, vamos ver se eu tenho espaço pra isso. Estou passando mais rápido porque na aula anterior a gente tocou nesse assunto. Então, aqui ele mostra um sumário, né, um resumo aqui, vou colocar a fecha. Então, minha aula de SEO, ela tá aqui, vou clicar na janela, vou já nas propriedades dela, nesse botão settings, ou botão direito aqui, settings, ou file machine settings, né. Então, vou aqui nessa opção dele. Ele vai trazer essas opções e eu já vou lá no sistema, já vou pedir pra habilitar, né, as questões físicas do processador, então ele vai ter acesso ao meu processador de maneira física. Isso faz com que a minha máquina fique mais rápido, minha máquina virtual, né. Placa mãe aqui, eu não vou mexer em nada. A placa de vídeo, eu vou aumentar pro máximo possível, que é 128 MB, né, e vou habilitar a aceleração 3D. A parte rede, eu vou deixar como NAT mesmo, né, ou seja, ele vai pegar um IP físico dentro do meu, dentro do meu roteador, né, então ele vai ter 92008, 1 ou um outro IP. Apenas isso, ok. Vou clicar em inicializar o meu, o meu sistema, a instalação do meu sistema operacional. Vou clicar aqui pra vocês verem, aí aqui ele vai, é, se eu escolher essa opção try or install Ubuntu, ele vai, ele vai carregar o Ubuntu de maneira, na memória pra você, vai deixar você usar Ubuntu, mas sem instalar nada. Ele vai carregar tudo na sua memória. E aí, lá dentro, ele te dá uma opção de você fazer a instalação do Ubuntu, né, depois que você testar, né, esse try aqui é de tentativa, é de teste, é de verifique primeiro, né. Aí eu vou na parte de instalação aqui, aqui, ok. Essa parte daqui é um modo de segurança, né, que é o modo que você pode entrar e ele estabeleir instalações de placa de vídeo, uma série de drivers e permite você fazer algumas recuperações, ok, do sistema operacional. Então, eu vou vir aqui na instalação e ele vai, ele vai fazer o carregamento aí pra gente, ok. Beleza, tá carregando aqui, né, ele dá uma informativa aqui na barra lateral, falando que a integração de uma outra aqui, ela tá funcionando, né, então eu vou fechar essa, isso daqui, ele fala que o teclado que eu digitar lá dentro, ele vai capturar também, eu vou fechar. A primeira parte da instalação aqui, por isso que eu queria mostrar pra vocês, é que eu posso escolher aqui o idioma, né, inglês padrão, aí se você for baixar, tem que ir português no Brasil, entendeu? E aí eu posso clicar em continuar, Se eu estiver fazendo uma instalação de fabricante, eu esqueci de falar pra vocês, por exemplo, da Dell, ou, sei lá, Positivo, né, Samsung, sei lá, qualquer um, Xiaomi, aí você pode digitar aqui que ele carregou o pacote pra você, da Dell e etc, né, a gente tá fazendo instalação solo aqui, né, sem estar contando aí com ninguém. Eu vou clicar aqui em continuar. Aqui, se vocês observarem, ele já pegou comunicação de rede aqui, ó, já tá funcionando, tá? Já tá funcionando placa de som também, e aqui já configurou o teclado pra português Brasil. Se você quiser testar o teclado, você pode digitar aqui, cedilha, tio, barra, não sei se vocês lembram, no canal anterior, eu demorei a achar, barra, barra, tava aqui, ó, no ponto e vírgula, meu. Então, aqui, ó, tá tudo, tá tudo certinho aqui, ó, no meu caso aqui do meu teclado. E aí você vai selecionando o teclado aqui, e aí ele vai, ele vai, é, setar, se você tiver com dificuldade, você pode clicar aqui em detectar layout do teclado, vai digitar, vai te fazer algumas perguntinhas de teclado, e aí você vai digitando e ele vai conseguir pegar aqui, ok? Então, continuar. Beleza, então agora ele vai perguntar pra mim o seguinte, quais aplicações você gostaria de instalar pra começar? Se eu instalar, instalação normal, ele vai instalar uma pancada de, 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 de aplicativos padrões do sistema operacional. Por exemplo, ele vai instalar o Firefox, ele vai instalar, é, calculador, ele vai instalar, é, LibreOffice, alguns jogos, né, é, Hitbox, que é o reprodutor de mídia e por aí vai, né. Se eu colocar a instalação mímica, ele instala só o Firefox e os utilitários básicos, ok? Então, eu vou colocar a instalação mínima, porque eu não preciso de programa de escritório, LibreOffice nem nada pra nossa aula, e não preciso também de reprodutores de multimídia, ok? Então, por isso que eu vou colocar a instalação mínima aqui. No caso de vocês, vocês podem marcar a instalação normal. Qual que é a diferença? Vai demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, ok? E tem a opção de baixar as atualizações do Ubuntu enquanto você tá instalando. Isso vai poupar um tempo depois da instalação, na questão de atualização do software. Então, quando eu clico aqui no meu aqui, ó, no software update, né, ele, ele traz algumas atualizações. Então, essa, baixar aqui, ele fala, ele fala isso, entendeu? Então, quando eu venho aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho alguns updates pra eu fazer aqui, tá vendo? Ok? Então, seria, é, seria esses, esses updates aqui, ok? Beleza, então eu vou colocar, vou desmarcar aqui, que eu não quero que ele instala nada pra mim por enquanto. Vamos deixar a instalação sem estar atualizada. Vou pegar a versão do dia que eu baixei lá da, né, do, do site do Ubuntu.com. Beleza, vou clicar aqui em continuar. Mas vocês podem marcar, se vocês quiserem já instalar com ele bem atualizadinho e tal, não tem problema não. Beleza, aí agora ele tem a opção seguinte. Atualmente não foi detectado nenhum sistema operacional nesse computador. Se você tivesse instalado no seu computador, ele poderia detectar o Windows aqui e falar assim, ó, você quer instalar o Windows, o Linux junto com o Windows? Então, na hora de inicializar o sistema, no boot, ele vai instalar o GRUB, GRUB, e aí esse GRUB, ele faz o seletor de sistema operacional pra você. Entendeu? Então, o que que vai acontecer? Ele vai te dar opção de você inicializar, quando você reiniciar o computador, ele deixa você escolher o Windows, ou deixa você escolher o Linux, ou qualquer outro sistema operacional que tiver instalado. Nesse caso, é que ele não identificou nada. Claro, eu acabei de colocar o disco, eu acabei de colocar lá, não tem nada instalado. E aí tem a opção avançada, que você pode criar e redimensionar partições manualmente, ok? Então, eu vou colocar, se eu coloco desse jeito aqui, ele sozinho vai fazer a formatação do disco. Se eu coloco aqui, opção avançada, eu tenho a opção de fazer as minhas partições, eu vou colocar na opção avançada pra que eu possa comentar algumas coisas com vocês, ok? Até aqui, então a gente fez só as configurações básicas de sistema operacional, e agora a gente vai pra parte de partição, ou seja, sistema de arquivos, ok? Ok? Beleza, então, aqui ele colocou, é, barra dev, barra sda, ok? Então, o que que são esses, essas, esse tipo de escrita aqui, né? Estrutura Ubuntu. Vamos colocar aqui pra vocês. Vamos lá, bem aqui do, do ladinho aqui pra vocês. O, o Linux, diferente do, do Windows, ele não trabalha com letras, ele trabalha com a barra pra indicar o, a partição, entendeu? Então, por exemplo, quando você quer falar na partição do Windows, você fala C2 pontos, o próximo é D2 pontos, né? E2 pontos, F2 pontos e por aí vai. Porque o Windows, ele traduz esse, esse barra aqui, em letras, porque ele entende, fica mais fácil do usuário ter essa percepção de separação de, 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 de diretórios, né? É, o Linux não, o Linux deixa no padrão que é lá do, do Unix. Então, como é que o sistema operacional Linux trabalha? Quando você for instalar ele e não falar nada, ele vai instalar esses diretórios aqui, ó. Entendeu? O barra vai ser o diretório raiz, o barra bin são tudo que tiver de executável do Linux tá aqui dentro, o barra boot é onde é que ele instala aquelas questões do GitHub, etc, que eu falei pra vocês, barra dev é onde você tem os dispositivos físicos da sua máquina, barra etc é onde estão localizados os arquivos de configuração do seu sistema, então, se a gente instalar um postgre ou qualquer outra coisa, ele vai ficar instalado dentro, as configurações do postgre vão ficar dentro de barra etc. Barra home é sua pasta, é como se fosse c dois pontos, contra barra, é, programa, é, c dois pontos, contra barra users, né? E ali dentro, área de trabalho. Então, no Windows, quando eu acesso o Windows, né? Aqui eu tenho uma máquina virtual que tá, é que tá em pé aqui. Vou pegar o Windows aqui pra vocês verem, tô com a máquina virtual aqui. Então, quando eu pego aqui o Windows e eu vou no diretório meu, meu diretório padrão, esse daqui, ó, né? Desktop aqui, né? Ele, ele, você pode acessar de maneira física, c dois pontos, users, meu nome aqui, né? Então, aqui é a pasta desktop, então, isso daqui, ó, c dois pontos, users, edjalma, desktop, esse cara aqui, no Linux, é traduzido com barra home. Então, no Linux aqui, ficaria... Então, aqui é a Notepad. Ficaria assim, ó, barra home, barra edjalma, queiro, queiroz, da Silva. Se ele ficaria assim, entendeu? Esse é o nome do usuário. Se eu criar um outro usuário, ele vai criar, barra home, barra, sei lá, aluno, barra home, barra, sei lá, Fernanda, entendeu? Então, esse é a questão de diretórios aqui, do sistema operacional, né? O barra home. O barra lib é onde ficam os diretórios de bibliotecas padrões do sistema operacional, tanto os do próprio Linux, quanto de outras coisas que você for fazer a instalação aqui. O barra mnt é onde ele vai montar, né, a estrutura de maneira física, entendeu? Então, eu tenho que associar um endereço físico do disco, né, numa pasta virtual. Onde que fica esse cara? Dentro de barra mnt. Então, se eu quero ler um cdrom, então vai ser barra mnt, barra, sei lá, vou dar um nome, cdrom, mnt, barra, dados, entendeu? Então, no meu sistema operacional aqui do lado de fora, para vocês terem uma ideia, quando eu executo df-h, ele me dá os pontos de montagem que eu estou trabalhando, barra dados, barra boot fi, né, barra dev, barra run, ou apenas o barra, entendeu? É esse cara aqui que faz essa montagem. Então, se eu quiser montar alguma coisa, eu monto dentro de barra mnt, entendeu? Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu tenho um... Eu aluguei na nuvem uma máquina, igual eu mostrei para vocês, né, eu também aluguei lá um disco físico para poder fazer como backup. Aí, eu quero salvar na minha máquina local, aqui, como se fosse uma pasta, e eu quero que isso apareça lá na nuvem do lado de lá. Então, vamos entender o que eu estou falando. Então, eu tenho aqui um servidor, né, e eu criei do lado de lá, eu aluguei um disco, certinho? Então, eu aluguei aqui um bonte de dados, um disco. Beleza, então, esse cara aqui, ele tem... Ele tem aqui um IP. E esse banco de dados aqui, né, ele tem outro IP. Né, em redes distintas. Então, o que eu quero fazer? Eu quero acessar... Aqui está por uma... É por uma rede. Aqui está na... Que é para ser uma nuvem, tá? Aqui está dentro da web. Né, aqui no navegador. Beleza, então, eu quero acessar esse cara aqui. Então, eu posso montar, porque esse disco aqui é um disco que eu posso acessar ele por file transfer protocolo, transferência de arquivo. Então, eu posso vir aqui dentro do meu... Dessa máquina minha aqui. E aqui, com as credenciais adequadas, eu vou montar barra MNT, MNP, barra, sei lá, backup. É o nome que eu estou dando. Ok? E de maneira física, ele traduz esse cara aqui. Ele traduz esse cara, né, no endereço... No endereço que eu estou querendo aqui. Entendeu? Então, ficaria... Ficaria assim. Entendeu? Então, quando eu... Dentro do meu computador, quando eu estiver trabalhando, qualquer coisa que eu quiser trabalhar, né, aí eu posso criar um endereço para backup, eu posso dizer assim, ó, barra MNT, barra backup, eu posso copiar as coisas aqui dentro. Eu posso, por exemplo, listar ls menos lh, as coisas que estão aqui dentro. Eu estou executando um comando na minha máquina, na minha máquina local, esse comando aqui. Só que quando eu fizer isso, ele vai trafegar pela web um pouco mais lento, e vai acessar esse disco aqui e vai trazer aqui para mim. Por isso que é importante ter a barra MNT, porque você padroniza os pontos de montagem do seu sistema operacional. Ok? Eu posso também abrir o aplicativo disco aqui, e aqui ele vai falar para mim como é que está sendo montado, ó. Device, barra Dev, barra SDA. Esse outro, barra Dev, barra SDB. Entendeu? Então, esse, os discos, eles são montados com, quando é SSD, ele dá o nome de SD. O A é o primeiro disco. Então, esse aqui é SDA, esse aqui é SDB. Se tivesse um terceiro disco, seria SDC. CD-ROM, está aqui, barra Dev, barra SR aqui, entendeu? É de somente leitura. Porque eu vou colocar um disco e ele não grava, né? Se eu quiser gravar, sim. Aí eu tenho aqui um disco, pequenininho aqui, de SDC, que é uma outra partição que eu tenho aqui. Mas se eu colocar um disco HD normal, um disco que seja USB, alguma coisa assim, ele vai colocar o nome de barra HDD, Hard Disk Drive. Ok? HDDA, HDDB, HDDC, e por aí vai, né? No caso fica HD, HDA, HDB, HDB, HDC. Entendeu? Então, é assim que funciona essas questões do dispositivo aqui. Então, por isso que ele colocou aqui SD. Por quê? Porque ele sabe que esse disco aqui, ele é um disco SSD. Certo? Então, dentro dos diretórios do sistema operacional, nós temos essas categorias aqui. Barra Pro, que é informações de kernel. O que é o kernel no sistema operacional Linux? Ele é o coração do seu sistema operacional. Todo Linux, ele trabalha numa versão de kernel. e quando você inicia ele, ele te fala qual que é a versão do kernel que você está rodando dentro daquele Ubuntu. Por quê? Ubuntu, Ubuntu é só a casca. A casca e algumas coisas acessórias. O kernel é Debian. Entendeu? Porque o Ubuntu é da família Debian. Entendeu? E o core do Debian é baseado na raiz Linux. Entendeu? Então, quando você está falando de PROC, o kernel dele é Debian. Então, esse kernel tem uma versão. Você pode recompilar esse kernel com mais situações. Você pode, sei lá, você pode programar esse kernel, você pode fazer o que você quiser. Barra OPT é um diretório de aplicativos instalados, que a gente sempre instala. Então, quando eu quero subir um servidor ou um tomcat, eu coloco dentro do diretório barra OPT. Pessoal, por que é importante a gente saber dessa estrutura de diretório raiz, né? Porque ela é onde a gente padroniza as coisas. A gente não pode deixar nosso ambiente, nosso computador todo bagunçado. Ele tem que ter uma lógica, né? De onde é que as coisas estão sendo instaladas. Porque senão, depois, vira uma bagunça, né? Você solta tudo aqui no diretório raiz e depois, como é que acha? Então, seria algo nesse sentido. Por isso que, quando você está com o sistema operacional Windows, ele já faz isso para você. Se você observar aqui, eu entro aqui dentro do meu usuário, ele já criou uma pastinha para contatos, uma pastinha, uma pasta para área de trabalho, para documentos, para download, para favoritos, né? Para música, para o André, para fotos, para jogos salvos, para vídeos. Está tudo aqui, as pastinhas padrões dele. Entendeu? Então, é isso que eu estou mostrando para vocês, a estrutura de diretório do sistema operacional Linux. E aí, eu tenho a parte de BIM, né? Esse SBIM aqui, que são aplicativos utilitários do sistema, que estão aqui. O TMP, são arquivos temporários, né? De sistema, barra e usa, são diretórios de arquivos pertencentes a usuários específicos, né? É a segunda hierarquia. A primeira hierarquia fica dentro de barra home. Se você não achar esses arquivos de usuários aí de barra 1, você pode procurar dentro de barra de users que vão instalar. Geralmente, são sistemas que você instala que joga ali dentro do users, porque são diretórios de usuários, arquivos de usuários, que foi você que instalou, mas pertence ao VLC, pertence, VLC é um player de música, pertence ao Discord, pertence ao Zoom, pertence ao Teams, entendeu? Pertence aqui ao Saigo, não, entendeu? Ao LibreOffice. Então, são diretórios de usuários de aplicativo. Geralmente, eu trato dessa forma. E barra bar é onde fica os logs de sistema, ok? Então, seria essa estrutura básica, básica, básica de um diretório para Linux. Beleza. Então, aqui agora, uma vez eu fazendo esse overview de diretório, então, agora você sabe que barra é a raiz, dentro de barra eu tenho um dispositivo físico. Dev aqui é a abreviação de devices. Devices em inglês, traduzindo em português, se chama dispositivo, ok? Aí, SDA é um arquivo, é um disco SDD, né? Então, por isso que aqui é SDA, porque só tem um. Beleza. Então, quando eu vou fazer a instalação aqui, ele está limpinho, ele não tem nada. Ele não deixa nem eu instalar, está tudo cinzinho aqui. Então, eu tenho que vir aqui nesse cara e criar uma nova tabela de partição de arquivos. A tabela de partição de arquivos, a gente já comentou algumas vezes. aqui eu vou dizer como que eu quero fazer o uso do espaço físico. Eu costumo dizer que isso aqui é igual ao loteamento, né? Os meus lotes vão ter, sei lá, todos os lotes vão ser de 10 metros de largura por 30 metros de profundidade. Entendeu? Vai ter um lote que vai ter um pouquinho a mais, vai ter um lote que vai ter um pouquinho a menos, são os lotes que ficam na borda, né? Com o SSD, a gente não perde tanto com essas coisinhas da borda, mas com o disco de estado sólido, com o disco rígido, um HD, alguma coisa assim, por ele ser redondo, vai chegar um determinado momento que você vai perder uma parte desse disco por conta dessa tabela de partição de arquivos. Então, a tabela de partição de arquivos, quando eu clicar aqui em nova, ele vai me dar uma opção, né? De como eu vou particionar. Então, agora eu posso particionar ele. Então, eu vou usar o disco todo, vou clicar aqui, se eu der dois cliques aqui, ele vai abrir aqui para mim e vai falar o seguinte, qual que é o tamanho dessa partição que você quer? Ok? Então, aqui 32 gigas. Ele traz aqui em megabytes, né? Porque tem que descer no nível menor, né? Qual que é o sistema de arquivos que eu vou utilizar aqui? Aí, aqui tem o sistema de arquivos que a gente trabalhou nas aulas, nas aulas anteriores. Entendeu? Então, aqui eu tenho o ST4, tenho aqui o ST3, né? Journal, né? Que eu tinha falado para vocês, sistema FAT, FAT32, para BIOS, para SWAP e por aí vai. Então, como que é o recomendado aqui? O recomendado que vocês estiverem trabalhando em casa aí, com uma máquina com um pouco mais de recurso, o recomendado é que você tenha sempre alguma coisa nesse sentido aqui, ó. você tem, sei lá, 500 GB aí de disco. Então, se você tem 512 GB, você tem que deixar uma partição para o barra que é onde vai instalar o seu sistema operacional. Geralmente, no barra, você pode deixar aqui algo em torno de 80 GB, é mais do que suficiente, entendeu? Então, o que vai ter aqui? tudo que você instalar, ele vai cair aqui no barra. Beleza? Por que que ele vai cair aqui no barra? Porque dentro do barra você vai ter o barra onde? Você vai ter o barra isso, o barra aquilo, ok? Então, 80 GB no barra. Você vai ter uma outra situação aqui, que você tem que ter o barra home. O barra home é o diretório onde será o seu disco pessoal, ok? Então, seria isso aqui. Então, o barra home pode ser. Vamos supor que você pegue aí, fazer um cálculo aqui rapidão. Então, se eu pegar aqui, ele está com, acabei de lembrar que ele está com esse cara aqui, vou abrir um calculador aqui, então, vamos lá. 512, esse 12 menos 80 do seu, da sua partição, menos, vou explicar isso para vocês agora, então, 416, então, deixa aqui. Então, voltando, né? seria isso daqui. Então, você deixaria aqui o seu barra home algo, onde será o seu disco pessoal? Algo em torno de 416 gigabytes. Se você não quiser separar em mais coisas, estou falando apenas do básico. E aí, aqui, você vai ter que deixar uma partição para swap, né? Aqui é a paginação de arquivos, agora eu explico isso para você. Ideal seja o dobro do que você tem de memória RAM. se você tem 8 gigabytes de RAM, ideal ter 16 gigabytes de swap. Beleza? Então, seria isso. Agora eu explico essa parte swap. Então, seria isso. Aqui você tem 416 gigas. Se, por acaso, você tiver que reinstalar o seu sistema operacional do seu Ubuntu e alguma coisa assim, na hora que você for fazer a instalação dele, você vai marcar o quadradinho da partição barra, você vai marcar o quadradinho da partição swap, ok? E aí, você vai mandar formatar apenas o barra e o swap. e já vem padrão o barra e o swap. Então, você não perde nada, cara. Quando você voltar com outro Windows aqui, sua pasta vai estar tudo lá, vai estar tudo organizadinho, você não vai perder nada, é como se você tivesse só trocado de roupa, essa vantagem, essa diferença de Windows para Linux. No máximo, você vai ter que fazer a instalação de alguns aplicativos. se você vier aqui no barra ou no barra swap, você criar uma pasta para você instalar os aplicativos, na hora de você voltar ao sistema operacional, alguns aplicativos já vão estar inclusive funcionando, entendeu? Mas eu recomendo sempre reinstalar os aplicativos, fica mais fácil, fica mais lindo o seu sistema operacional. Então, é o que eu faço aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma partição, quando eu quero fazer um upgrade de máquina, eu mando formatar apenas o barra. Formatou o barra, troca tudo que está lá dentro, coloca os novos arquivos do novo sistema operacional, eu estou funcionando. O meu barra home, o meu barra home aqui, ele vai continuar aqui, tudo funcionando, isso aqui, eu não preciso mexer com nada, está tudo aqui certo, sacou? Então, seria essa a ideia aqui. Então, nesse caso que eu tenho 32 gigas, então, vamos supor que eu coloco aqui, 20, 28, eu vou colocar aqui, sei lá, 26 gigas para o oeste, para o oeste plato, então, o ponto de montagem barra, está vendo que eu escolhi? Você pode escolher barra, você pode montar espaço indício para todo mundo aqui, eu gosto de colocar o barra porque dentro do barra vai tudo isso daqui, entendeu? O barra home, então, fica mais fácil a gente estar trabalhando, então, vou montar aqui o barra nele, 26 gigas, ele está lá, e aí agora sobrou 6 gigas para o swap, então, eu vou dar dois cliques nela aqui, e aqui eu vou marcar ela como swap, entendeu? Eu marquei como swap, beleza? O que é o swap? O swap é uma área do disco que vai ser utilizada como memória em caso da sua memória estiver usando demais, então, vou te dar um exemplo aqui, htop. Não, pera aí que rapaz, ele já está chamando o terminal lá dentro, caraca, muito rápido, deixa eu clicar lá de fora aqui, pronto, agora o meu o que? htop aqui, está vendo? Então, no meu caso aqui do htop, eu tenho 32 gigas de RAM aqui, e eu coloquei apenas 8 gigas de swap, ok? E desses 8 gigas de swap, ele está usando 4,8 gigas, significa o que? significa que essa memória minha normal, ela já conseguiu encher ao ponto de transbordar minha memória RAM e aí ele passou a usar o disco como memória principosa. Quando eu estou aqui na memória, ele tem um uso muito rápido, na casa de 6 nanosegundos, no tempo de acesso. Quando ele vai para a swap, aí a velocidade é a velocidade do disco, entendeu? É a velocidade do disco. Então, é isso que a gente faz. Se eu não tivesse swap nesse momento aqui, ele ia extrapolar os 32 gigas e a minha máquina ia ficar super lenta, porque não tem mais espaço para ele alocar na memória e ele está com dificuldade de desalocar espaço na memória. Isso é muito comum em sistemas operacionais. É um problema de sistema operacional clássico, ok? Então, seria isso. Então, por exemplo, se você pegar aqui o Google Chrome com essa gravação nossa aqui, junto com o VirtualBox, ele está consumindo boa parte do meu processador aqui. Meu processador tem 50% de uso, os oito núcleos. E são oito núcleos físicos, né? Então, seria isso. Uma forma de você limpar a sua app é você reiniciar no computador, ele vai limpar a memória, obviamente. Outra parte é você criar um script, você pode criar aqui um script, igual eu criei aqui para poder limpar a memória. eu posso chamar meu usuário super, com superpoderes aqui, e eu dou o nome aqui limpar a memória. Quando eu dou um aqui, ele pede a senha, e aí você vai ver que ele vai começar agora, desocupar essa memória aqui de 4.8 gigas aqui, ó. Olha lá, limpando a memória, agora limpando a sua app, ó. Olha lá, 4.7, 4.64, 4.40, 4.29, 4.16, 4.3.9, e a minha memória RAM aqui, ela está aumentando, 27.9, 27, 28, 28.1, 28.2, 28.3, cada um que diminuiu, ele aumenta aqui. O que ele está fazendo? Ele está pegando do disco e jogando na minha memória RAM. Ele vai chegar aqui em 30 gigas, e vai ter dificuldade. Então, eu vou matar aqui o meu Firefox, para ele poder dar uma uma folga ali para mim. Vou matar aqui algumas coisas aqui que eu tenho aberto, LibreOffice, etc. Para a gente ter um pouquinho de espaço livre aqui. Pronto, aí agora ele me deu o resumo, ó. Quando eu fiz a leitura inicial, ele tinha um total de 31,6 megabytes, estava usando 26. Ok? Eu tinha livre apenas 472 megas na minha memória. A swap estava com 7 gigas no total e estava usando 4.9 gigas, 5 gigas, livre aqui, 2.9. Depois que eu fiz o algoritmo aqui de limpar, ele aumentou o uso da minha memória de 26.8 para 27.2. Na verdade, ia aumentar mais, só que eu fechou o Firefox e fechou algumas coisinhas aqui. Por isso que não aumentou tanto aqui, porque eu estava olhando aqui e estava quase chegando em 30. E a minha swap, que estava com 4, com 5 gigas usados, ela zerou aqui. Então, está limpa em minha memória. Se eu quiser visualizar esse script aqui, eu posso dar um cat. Cat, como eu falei para você, ele exibe o arquivo. Cat, limpar memória.sh. Isso é com um algoritmo bem simples. Eu crio uma variável memória1 e aí eu faço um comando chamado free, que ele mostra para mim a questão de memória, passo o pipe e implemento ele com um comando chamado awk. E passo onde que eu quero que ele varre, e mando imprimir essa situação aqui. Depois, eu mando dar um free menos m. Esse comando free menos m aqui, ele mostra o status da memória. Aí eu mando imprimir uma mensagem bonitinha, que é aquela que vocês viram aqui. Essa daqui. Isso daqui. Eu mando imprimir as mensagens da memória. Isso daqui é padrão do comando free. E aí eu mando limpar a memória. Peço ele para esperar quatro milésimos de segundos aqui. Para poder ser uma coisa muito rápida aqui para eu poder enxergar. Para poder dar um tempo na impressão desse até imprimir isso aqui em console. Porque senão fica tudo um em cima do outro e a gente nem vê ele rodando. O comando, que é muito rápido. Aí eu venho aqui e dou um swap off lá no meu barra device SDA3. Como é que eu sei que o meu device, a minha swap está mapeada no device SDA3? Porque no comando DF menos H eu consigo ver aonde que ele poderia estar onde é que ele poderia estar instalando. Na verdade não é aqui. Eu tenho que olhar lá no... Eu tenho que fazer um comando de swap aqui para eu poder ver onde é que ele está mapeado. Lá no disco eu consigo ver. Acho que é no disco que eu consigo ver aqui de maneira visual. barra FAT aqui, 512 da... 512 MB do boot EFI, 247 GB do meu barra e 8 GB da minha swap. Ela está mapeada em barra dev SDA3. Está vendo aqui? Linux swap. Então eu dou um swap off swap off eu desligo, entendeu? O meu dispositivo e depois que eu desliguei o swap off ele já sabe onde é que ele vai desligar. Ele vai desligar a memória do swap. Então depois que eu mando desligar a memória do swap por padrão quando eu mando desligar a swap ele transfere os dados da swap para o dispositivo. Aí depois que ele termina eu mando ele ligar a swap de novo swap on. E eu falo para ele ligar de novo no barra dev barra SDA3 onde é que está mapeado. Aí eu mando exibir de novo os comandos para poder exibir o resultado após o código que eu acabei de executar. Então seria isso aqui para eu poder estar executando. Então à medida que eu vou escolhendo aqui ele fica verdinho e fica laranja aqui do swap. Então eu mapeei aqui o swap e mapeei ele nessa situação aqui. Quando eu mandar instalar ele vai instalar o disco em cima desses caras aqui. Ok? Então seria algo nesse sentido. No meu caso aqui eu vou voltar na tela aqui e vou mandar ele instalar direto no barra porque eu não quero perder 26 gigas de espaço nessa máquina minha aqui porque no momento eu estou com problema de uso de disco aqui. Eu estou apenas com 4 gigas livre. Aqui estou com no meu barra TARBs eu nem sei se eu tenho espaço para isso aqui para instalar 24 gigas aqui. é que eu vou ter que liberar alguma coisa para poder fazer a instalação porque ele eu coloquei 30 gigas, né? Então só um minutinho. deixa eu ver aqui o que mais enfim agora eu vejo como é que eu para que eu vejo isso. Então tá então seria isso para eu não perder esse espaço aqui. Então aqui depois que você instalou o barra instalou o swap e separou os pacotes do jeito que você achou adequado você clica no botão instalar e ele vai começar a instalar. Aqui eu vou voltar ele vai desfazer aqui dali vou colocar apagar eu estava nessa opção, né? Então agora vou voltar nessa daqui vou mandar instalar aqui porque ele vai instalar apenas no barra mais nada ele não vai fazer nenhuma separação de diretório, né? para mim aí provavelmente não deve nem instalar a questão da sua. Vou mandar continuar aqui ele vai continuar aqui ele pega o fuso horário de onde é que eu quero eu posso digitar aqui então vou pegar o fuso horário de São Paulo continuar e aqui eu vou dar vou dar um nome para o do computador aqui, né? então posso dar o nome no meu computador aqui se eu dar o nome que você quiser vou dar o nome dele aqui de fera escolher uma senha aqui vou colocar o nome de usuário usuário que fica mais fácil usuário nome do computador usuário usuário pronto, aqui ele já está copiando os arquivos, né? e à medida que ele for instalando ele vai passando aquela barrinha que a gente viu agora do pessoal aqui lembrando que eu instalei e usei a opção do OM para fabricantes no caso de vocês escolha a primeira opção try or try or install Ubuntu aí ele abriria uma janelinha por isso que ele não deu a opção aqui de eu colocar os nomes é porque eu iria te mostrar algumas questões aqui do pacote de proprietário acabou que eu no meio da aula que eu mudei de ideia para não delongar muito o assunto vamos aguardar aqui está instalando vamos aguardar aqui está instalando com� Quase terminado. Então, resumindo, a gente tratou sobre parte de instalação, sistema de arquivos, né? Parte de memória, swap. Isso é importante a gente saber. Os diretórios principais de sistemas operacionais, né? E aí a gente pode, a partir de agora, começar os comandos dentro do sistema operacional e instalar um servidor de multidados, instalar um servidor de aplicação, ver outros comandos referentes a isso, arquivos de configurações. Então, fica bem bacana da gente estar tratando. Obrigado. 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 E aí 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 Ok, aí ele já tá carregando aqui, tá vendo? Quando tem o sistema proprietário, que você pode até substituir esse laranja do ubuntu aí pelo símbolo, né, da Dell, ou pelo símbolo de qualquer outro que você que você queira, né. Tem alguns pacotes que dá para instalar. pronto, então aqui está instalado o sistema operacional nesse caso aqui com alguns gigas aqui embaixo eu posso clicar em algumas opções dele aqui cabo de rede, USB, pasta, questão de vídeo, 128 gigas questão do uso do disco dele aqui, então tem algumas questões aqui dentro dispositivos, eu posso vir aqui inserir Guest Additional CD Imagem não sei se você lembra, mas eu preciso fazer isso para ele poder instalar algumas coisas aqui para mim então quando eu entro aqui ele vai ele me dá uma instalação de questões adicionais que vai fazer com que eu possa aumentar esse espaço visual dele aqui, por exemplo então se eu ver aqui na parte de vídeo ele funciona melhor então aqui ele está com Auto Resize ele não aumenta aqui, ele não expande então aqui eu posso ir nesse Autorum.sh dele aqui ele está falando aqui que existe atualizações do Ubuntu 2204 vou colocar para lembrar mais tarde não tenho pressa com ele eu vou abrir um cara aqui df-h eu posso ver onde é que está sendo instalado esse cara aqui, né o devsr0 que eu disse então cd é que era acessão mapas barra mídia barra oim barra vbox né pronto, acessei o disco se ele está aqui é a mesma coisa que está do lado de fora, aí eu posso executar algum comando aqui esse daqui é para Windows, né 64 bits tudo que tem em .x é 64 bits tudo que tem em .sh, né é questão do 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 Linux vbox linux verificadas programas de administrador privilégio então, eu vou dar o sudo é o usuário pronto, aí eu mandei ah, eu não falei para vocês, mas .barra eu mandei executar .barra é um comando que eu mando executar esse cara aqui eu tenho eu acessei o diretório dele aí dentro do diretório dele tem esse cara aqui, ó vbox vbox additional run aí eu executei com .barra e aí ele está fazendo aqui a instalação do das questões adicionais do virtualbox aqui, do aplicativo virtualbox o que é necessário fazer isso? porque é nesse momento que ele identifica qual é o seu sistema operacional que você está rodando dentro da sua máquina virtual aí ele se prepara para poder estar trabalhando com isso então, aqui se eu vier agora e dar um restart ele vai trazer algumas algumas situações para mim, né com a instalação assistida que a gente fez na aula anterior nada disso aqui é necessário ele já vai instalando já vai fazendo tudo para para você e aí pronto, né você viu que eu faço assim agora ele acompanha faço assim, ele aumentou a tela ainda ficou com uma tela grandona agora por conta que está instalado o vbox users west aqui agora eu posso tentar fazer o mesmo sul do sul usuário então, se eu sei lá pegar aí e configa o que ele vai me dar aquela mensagem, né aí eu posso utilizar o comando apt net tools aqui, né posso instalar ele já vai instalar pronto, agora eu já posso fazer o desconfine pronto, agora eu já tenho uma placa de rede aqui da minha máquina virtual 10.0.2.15 a rede que ele me deu aqui do modo NAT, né pessoal, então é isso para não ficar tão longo eu queria só demonstrar para vocês a instalação dessa parte na próxima aula prática a gente vai instalar algumas coisas aqui dentro eu vou preparar para vocês ver se a gente já instala pelo menos o sistema de banco de dados aqui para vocês e abra a parte de configurações dele tá bom vou encerrar a gravação e após isso a gente abre para perguntas obrigadão, tá e aí Obrigado.